Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 aqui, vocês podem dropar no lago da preguiça e vir pra cá facilmente, né? Sem nenhuma dificuldade, só vocês ficarem vivo. Ou dropar aqui direto, pegar uma arma que spawna aqui, não vai ser muito boa a arma. Mas vocês podem descer e lutear ali também. Faça aí como vocês pretenderem, tá certo? Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, não esquece, desce a tela aí, deixa o like e se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos que eu soltar aqui no canal. clica aí no card que tá aparecendo pra vocês verem como resolver outros desafios. Tem o guia completo aí pra vocês. Tá resolvendo muito rápido, tá certo? E a manobra do Fortnite, Johnny-V4, dá essa força pro canal, ajuda o canal a crescer e se inscreve aí e deixa o like, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado, falou, falou, tchau, fui e até o próximo vídeo. E eu fui!